Amigos, alto mais! Esse daqui é o Chevrolet Bolt EUV, a versão SUV do Bolt e que chega ao Brasil com só 200 unidades porque ele ano que vem sai de linha. A Chevrolet já anunciou que Bolt e Bolt EUV saem de linha em 2024, então esse é o primeiro e último ano do Bolt EUV aqui no Brasil. Mas ele tá aqui pra ser um modelo transitório, então bora olhar todos os detalhes sobre ele? O Chevrolet Bolt EUV, como eu falei, é a versão SUV do Bolt e ele tem algumas modificações visuais pra dar esse ar um pouco mais parrudo. É um carro com 4,30m, ou seja, ele cresceu 14cm em relação ao Bolt, 1,61m de altura, a altura tá igual, 1,77m de largura, 1cm a mais e entre eixos cresceu em 17cm, chegando a 2,67m. Aqui na frente você vê a principal diferença entre Bolt e Bolt EUV, porque o Bolt tinha uma queda aqui do capô, mais estilo minivan. E o Bolt EUV, um capô um pouco mais quadrado. Além disso, o farol não é conectado, como no Bolt, você tem a conexão aqui. E a frente com o visual bem limpo, um estilo mais aventureiro, tem o rack de teto, tem mais detalhes pretos embaixo, mas basicamente ele é o mesmo carro. Tem motor de 203 cv e 36.7kg de torque, que faz 0 a 107.7 segundos. A autonomia dele é de 456km no ciclo WLTP ou 377km no ciclo do Inmetro. E olha que legal, mesmo ele sendo um carro maior do que o Bolt, em tese mais sofisticado, veio mais barato, por 279.990. Aqui atrás a gente tem as lanternas conectadas, mas a seta tá no para-choque, igual a HB20, só que a seta é vermelha, pra piorar um pouco a situação. Aqui embaixo tem esse detalhe preto do para-choque e onde você aperta para abrir o porta-malas, que é um pouquinho menor do que o Bolt. São 462 litros, 16 litros a menos do que o Bolt, e aí você tem essa divisão de carga aqui. Então, você vai colocar coisas embaixo, descer aqui o tampão, e aí você tem o porta-malas mais fundo ou dividido em dois andares. Eu acho esse sistema muito legal. Lembro que no meu Up tinha. Aqui dentro temos algumas diferenças em relação ao Bolt normal. Ó, fez um barulhinho bem divertido. Central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, com Wi-Fi, Alexa e Spotify. Aqui são os comandos do câmbio, então você puxa aqui pro drive, neutro, puxa pra RP Parking, e o freio de estacionamento aqui, o lugar certinho pra você pôr a chave, mas vai ficar sambando aqui. E ainda assim é um detalhe legal. Painel de instrumentos totalmente digital, e aqui o pedal shift, que na verdade é pra você controlar o tanto de regenerativo do freio. Logotipo preto da Chevrolet, bem legal. Tudo macio aqui no acabamento. Em cima aqui é duro, mas é couro. Aqui macio também, e aqui também. E um couro azulado, bem, bem bonito e elegante. Aqui temos o ar-condicionado... Tem que apertar o freio. Ar-condicionado digital, ele tem apenas uma zona, mas tem volante com aquecimento e bancos dianteiros com aquecimento também. Vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro do Bolt, eu ver. O piso dele é plano, completamente plano, mas é um tanto quanto alto. Então você fica com as pernas um pouco mais avantajadas aqui na altura. E aí aqui pra cabeça, ó, lembrando que eu tenho 1,87m, tá raspando. Então o banco por ser mais alto, por conta do piso alto, tira um pouco da sua altura pra cabeça. E aí eu tô aqui raspando a cabeça no teto. Ali vocês têm uma visão um pouco mais ampla do interior do Bolt EUV, a versão SUV do Chevrolet Bolt. É isso pessoal, curtiram? Conhecer todos esses detalhes do Chevrolet Bolt EUV? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha pra receber notificações sempre que vídeos novos são impostados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Até a próxima!